Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Diz assim o texto Versículo 6 Estava ali a fonte de Jacó E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte Era quase hora sexta Hora sexta é meio-dia Vindo uma mulher samaritana tirar água Jesus lhe disse Dá-me de beber Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida E disse-lhe a mulher samaritana Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus Se conheceres o dom de Deus, que é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Disse-lhe a mulher Senhor Tu não tens com o que tirar a água E o poço é fundo Onde tens água viva? Senhor Tu não tens com o que tirar a água E o poço é fundo Onde tens a água viva? Amém Eu vou trabalhar Tentar trabalhar hoje Essa pergunta dessa mulher para Jesus Você já sabe Pelo menos eu já falei aqui várias vezes Que essa mulher Ela Bom, ela vai ao poço todo dia E até aí não é novidade Todo mundo que precisava de água Ainda mais naquele deserto Naquele lugar Precisa ir todo dia Ela se abastece ali Para um dia de jornada De trabalho De afazeres A garantia De um dia suprido Estar naquele cântaro Numa ânfora de água E isso para nós Parece que não tem muito sentido Ou parece que eu estou exagerando Mas Para quem vive Num contexto de deserto Era essa forma de garantir Um ou mais dia De estabilidade Jornada De saciedade Alguém já morou Em casa que tinha poço Eu morei Opa Mas vocês são de onde? Então o poço dá um trampo Porque você chega lá Alguém já cavou um poço? Eu já também Aí já diminuiu É curioso A engenharia Para cavar um poço Eles falam cavar mesmo Na mão Entendeu? E para quem vive Você tem um poço No fundo de casa Beleza Você vai lá Enche o balde Dois baldes Três baldes Quatro baldes Enche o tanque Geralmente quem tem um poço Eu já fiquei em casa de poço Não morei Mas já fiquei Então tem o poço Lá no fundo Mas dentro da casa Tem o tambor E aí você tira Coloca no tambor E do tambor Enfim Mas naquela época Não tem como O poço Fica num monte Então você tem que subir Um monte E não tem como Carregar um tambor Então vai carregando Na medida do que precisa Então isso para nós Para quem não sabe O que é viver De uma água de poço Parece não fazer muito sentido Mas para quem Vive no contexto Do deserto Lá da época Essa era a forma De se garantir Durante um dia Jesus Ele chega lá E Jesus não traz Cântaro Jesus não tem nada Jesus chega lá Na borda ali Do poço E ele não traz Um cântaro Ou qualquer outro Recipiente Para guardar a água Daquele poço E quando Ele pede A mulher um pouco D'água Ela faz Essa observação Porque Jesus Pede água A mulher fala Que A mulher Meio que não quer E ela E Jesus diz assim Olha se você soubesse Quem te pede Dá-me de beber É você que me pediria E eu te darei água viva E aí ela responde Para Jesus Até de uma forma Um pouco truculenta Dizendo assim Mas você não tem Nem com o que tirar água O senhor está Eu tenho com o que tirar água Eu tenho aqui a garantia Eu não tenho aqui Alguma coisa parecida Mas o balde Eu tenho aqui a garantia De me saciar Hoje Isso aqui me garante O que é que te garante? O que é que te garante Saciedade? O senhor não tem Nem mesmo com o que tirar água O que essa pergunta Dessa mulher Me mostra? E o que é que eu Queria chamar a sua atenção Na pergunta Dessa mulher Primeiro mostra Que ela é resolvida Porque ela tem coragem De falar isso para Jesus Ela é uma mulher Jesus é um homem Dentro daquele contexto Tem todo um esquema Que a mulher Não pode se dirigir Ao homem sozinho Enfim Então Ela olha para Jesus De igual E fala Você não tem com o que tirar água O que é que essa palavra dela Me mostra? Bom, mostra Que ela não deixa passar A oportunidade Sem criticar a pessoa Tem muita gente assim O que é que ela tem a ver Com Jesus Não ter com o que tirar água? É problema dela? Não Mas ela não passa Ela não deixa passar A oportunidade Sem criticar Tem muita gente assim Ajudar não Mas criticar Conta comigo Tem gente que não consegue Enxergar coisa boa em nada Só defeito E essa mulher é desse jeito O que é que essa pergunta De essa mulher me mostra? Me mostra que ela enxerga defeitos Me mostra que ela enxerga falhas O que é que essa pergunta De essa mulher me mostra? Que ela mede A promessa Pela circunstância Eu vou tentar explicar O que é medir a promessa Pela circunstância? Jesus está dizendo o seguinte Se você soubesse Quem é que te pediu água? É você que me pediria Você estaria no papel da pedinte E não eu E eu estaria no papel Do doador E não você É você que me pediria E eu Te daria água viva E aí eu vou dar um exemplo De quem mede a promessa Pela circunstância Ela olha pra ele E fala assim Que? O senhor quer me dar água viva? Mas o senhor não tem com o que Tirar água desse poço Quanto mais dá água viva Medir a promessa Pela circunstância É a palavra de Deus Falar pra você Que Vou dar um exemplo aqui Hipotético Que Você pode ser cheio Do Espírito Santo E aí você mede Pela circunstância E não pela palavra Você fala assim Peraí Mas como pode ser assim Se isso, isso, isso Está acontecendo? Como eu posso Pregar a palavra Se eu não consigo Eu não Parar de gaguejar? Como eu Como eu vou conseguir? Como Deus está me prometendo uma coisa Se isso está atrapalhando? Ela mede a promessa Pela circunstância Como o senhor vai me dar água viva Se o senhor não tem com o que tirar a água? É isso que essa pergunta Dessa mulher Me mostra Então Jesus utiliza Essa dureza dela Esse entrave Pra apresentar o evangelho Ele diz pra ela Qualquer que beber da água Que você consegue Amanhã Tem sede novamente Mas aquele que beber da água Que eu lhe der Eu estou lendo o versículo 13 ou 14 Mas aquele que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte Que salta pra vida eterna Então Essa é a máxima Do cristianismo Jesus Oferece algo Capaz De saciar a sua alma Pra sempre E é muito importante A gente falar isso Pra crente Porque parece Essa lâmpada Parece que está esquentando Hoje aqui Porque parece Que essa fala É uma fala Apenas pro ímpio Que essa fala Que Jesus pode Saciar A água que eu te der Te fará uma fonte Pra vida eterna E tal Parece que essa fala É uma fala Só pro ímpio Mas na verdade não Essa é o que eu estou chamando De máxima do cristianismo Que é Jesus oferecendo algo Capaz de saciar Uma pessoa Pra sempre E como tem pessoas Insaciáveis Na fé Emocionalmente Financeiramente Espiritualmente Insaciáveis Existem pessoas assim Jesus Cristo está dizendo Que não importa Quais são suas águas Não importa Quais são suas reservas Ele está dizendo Essa água Não dura Essa reserva Dura até amanhã Essa saciedade Que você busca Não funciona Jesus está dizendo Que não importa Quais são suas fontes Não importa O que você tem bebido Ultimamente Não importa Onde é que você Busca a saciedade As fontes Que você usa Não vão muito longe Essas fontes Não vão muito longe Muitos Se saciam De fontes Humanas Bebem Em fontes Comprometidas Muitas pessoas Se garantem Com fontes Que não duram E será que isso Tem a ver Com o nosso tempo? Será que isso Tem a ver Com a gente? Porque Na boa Irmãos Nós vivemos A geração Da gargalhada Sem conteúdo A gente vive Cercado de pessoas Que trazem Seus próprios cântaros Que se garantem Sozinhas E Jesus está dizendo Aquilo que você consegue Colocar no teu cântaro Não é o bastante Para resolver A necessidade Que você tem Para saciar Sua alma Você pode rir Você pode rir hoje Mas amanhã Você está chorando Você pode se sentir Pleno hoje Porque ganhou um carro Mas amanhã Você está vazio Novamente E nós vivemos Porque a gente é a geração Do YouTube Você entra Gente é a geração Do consumo Nunca Se consumiu Tanto Você lembra Que As roupas Passavam de um irmão Para o outro Hoje não passa Hoje não passa Só se for de recém-nascido Aí logo nasceu Então tudo bem Mas eu falo assim Você tem um menino de 10 O outro tem 6 Um dia Aquele de 6 Vai usar a camiseta Do de 10 Shorts A bermuda Hoje não tem mais isso E isso é proposital Vou longe agora Quem lembra da camisa Volta ao mundo? Olha Eu tenho uns Uns 4 Quanto tempo durava Essa camisa? 10, 15 anos Não Eu estou falando a verdade Não sei se dá Para pesquisar isso Depois se der Você pesquisa Como é que é Uma camisa Volta ao mundo É o nome dela Não acaba Você comprava Uma calça jeans Meu irmão Ela durava Até Até dizer Passava um ano Outro ano Outro ano Outro ano Tênis A mesma coisa Mas na geração Do consumo O mundo É preparado Para acabar Mais rápido Você compra Um computador E aí O computador Vai queimar Uma peça Dentro dele Que quando queimar Você tem que comprar Outro computador Não compensa Trocar a peça Não compensa Trocar a peça Hoje em dia Antigamente Você queimou O liquidificador Você fazia o que? Arrumava o liquidificador E hoje? Troca o liquidificador E o chuveiro E a TV Enfim Esse é o mundo De consumo Que a gente vive As roupas Os bens de consumo Duram menos Porque o mercado Não pode esfriar E essa não é a pior parte A pior parte Do mundo do consumo É que Existe Eu estava no aeroporto De Israel Dias atrás E aí eu Comprei uma câmera Precisava comprar uma câmera Para o trabalho E tal E aí o rapaz Estava comigo Trabalhando E falou Essa é a câmera Que o senhor precisa Não sei o que E eu com dó Porque a câmera Custou Quase 400 dólares E mais O cartão de memória Mais 80 dólares Então quase 460 480 dólares Eu falei Caramba Fiquei ali com dó E tal Eu falei No Brasil Essa mesma câmera Custa 2.600 reais Aí o senhor tem que ver O senhor quer gastar 380 nela agora Ou 2.000 e pouco No Brasil E aí E eu olhei pensando E tal Como é que vai fazer E tal Comprei a câmera Tem certeza Não tem certeza Essa aqui mesmo Tudo bem Compramos a câmera Para o trabalho Aí Saí daquela loja Meio chateado Comprei Gastei dinheiro E tal E aí Entrei numa loja De tênis E lá Tinha um tênis Que custava 600 599 dólares Eu falo assim 600 dólares Quanto é que dá 600 dólares hoje Se o dólar está 3,5 Mais ou menos 2 mil e poucos reais Aí o senhor falou assim Meu Deus Esse tênis Ele falou assim Lá no Brasil Custa 3 e tanto Num mundo Onde um tênis Vale mais que uma câmera Fotográfica Aí você para E fala assim Quanto que vai de peças Numa câmera fotográfica E quanto que vai de peças Num tênis Quanto que vai de componentes Importados Numa câmera fotográfica E num tênis Quanto vai de tecnologia Numa câmera E num tênis Quanto vai de produtos De fora Numa câmera E num tênis Quando você para Para fazer essa conta Você percebe Que as pessoas Não compram Ou vendem tênis Eles compram Ou vendem marcas Porque é a marca Que vale Então As pessoas Não consomem Mais produtos As pessoas Consomem Marcas Nomes Porque marcas São status Status É posição Posição É pódium E estar no pódium É tudo Essa é a nossa geração Quando você chega Com Com esse Que essa botina Não vale Mas se você chega Com um tênis Que custa Dois mil e poucos reais Três mil Aí o cara olha E fala Até no meio evangélico Até no meio evangélico É assim Só que Como é que eu vou falar O comentário É evangélico Ô irmão O irmão está abençoado É um comentário evangélico É um comentário De crente Que bênção Amado Glória a Deus Aleluia Porque Esse tênis aí Vale meu fusca Ou não vale Porque com dois Pau e meio Você compra um fusca Irmão Que dá pra rodar Então Eu sei Que É Você fala assim Pastor Mas O senhor está dizendo Que esse tipo de coisa É uma alegria Que não dura É uma saciedade Que não dura Não dura E eu sei que não dura Porque a classe social Que consegue comprar Esse tipo de coisa Está cada vez mais Se entupindo de remédio Lotando consultório Clínica Gabinete pastoral Salas de oração Centro de macumba Atrás de paz Atrás de paz Aquela mulher Diante de Jesus É uma mulher infeliz Que está diante Da fonte De toda alegria De toda satisfação Que é Cristo Mas ela dá uma de difícil Dizendo o seguinte É Não sei Porque Eu tenho um cântaro Ele não tem Ele não tem nada O senhor não tem Com o que tirar a água É medir a promessa Com base na circunstância Tipo assim Ela está Tá O que o senhor pode fazer Por mim Se nem cântaro O senhor tem O que o senhor pode fazer Por uma pessoa Como eu Se nem condições De tirar água Desse poço O senhor tem E eu Penso que Esse é um problema Para nós Porque muitos de nós Agimos desse jeito Um monte de gente Não desfruta A vida de Jesus Porque mede Pela circunstância Um monte de gente Não se satisfaz Em Cristo Satisfação Em Cristo Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Eu não posso ir além Do que eu estou fazendo Pregar Falar Além disso É o Espírito Santo Que traduz pra você O que Deus Quer falar com a gente Mas presta bem atenção Presta bem atenção Muita gente Não se satisfaz Em Cristo Satisfação Em Cristo É disso que eu estou falando Satisfação Em Cristo Porque não se assume Como alguém Pobre E necessitado E irmão O primeiro passo Pra você Entender o Evangelho A vida de Deus Na sua É você Largar as armas Largar os escudos Largar tudo Que você confiava Largar os cântaros Parafraseando o texto E dizer o seguinte Eu sou um miserável O que eu tenho Não me garante Satisfação Nem por um dia A água que eu bebo Não funciona pra mim E eu preciso da água Que Jesus Cristo Tem pra me dar Mas se a gente Não entender isso A gente não vai agir Desse jeito Muita gente Não se satisfaz Em Cristo Pastor O que é Se satisfaz Em Cristo Vamos ver se eu estou Nessa ou não Estar satisfeito Com Cristo Na lágrima Ou na alegria Na pobreza Ou na riqueza Mas satisfeito Em Cristo Eu estou Satisfeito Com Deus E eu estou Satisfeito Em Deus A pessoa Vem pra Jesus Mas Não larga Aquilo que garante Matar Um dia de sede Dele Mesmo que essa água Não dure A pessoa Vem pra Jesus Mas Olha eu ouvi a sua oferta Eu sei que o senhor disse Que quem beber dessa água Não terá mais sede Mas eu tenho aqui meu cântaro Eu tenho aqui meu jeito Eu tenho aqui meu esquema E eu me contento Em colocar um pouquinho de água Nesse cântaro Todo dia Porque é o bastante pra mim Sabe por que muitas pessoas Parece Pra muitas pessoas Parece que a proposta do evangelho Não funciona Olha aqui pra mim Sabe por que Pra muita gente Parece que a proposta de Deus Não funciona Pastor O senhor está falando Que não funciona Eu estou dizendo Que pra muita gente Não funciona Não funciona Porque Existem pessoas Que Não sabem Como ser cheio Do Espírito Santo De Deus Porque elas já estão Cheias de outras coisas Elas já estão Cheias de outras coisas Se você vem pro culto Mas você está Cheio de outra coisa Você está só ouvindo Um cara falando Mas se você vem pro culto E se esvaziando De tudo que não serve Então você está buscando Palavra de Deus Você está louvando a Deus Na hora do louvor Mas se você vem pro culto Cheio de um monte Entupido de um monte De coisas Esse culto está demorando Passar Essa palavra não tem nada A ver com você Porque você Cara Porque você está tão cheio Já De tanta coisa Três pontos Primeiro O evangelho Ensina Mais como se esvaziar Do que como se encher O evangelho Ensina Mais como se esvaziar Do que Como se encher Seminários Palestrantes Professores Treinadores Mestres Líderes Estão nessa Dez passos Pra você se encher Dez passos Pra você Vamos lá O evangelho A bíblia Ela fala Sobre como se escheia Mas ela fala Muito mais Como você Se esvazia Do que como Você se enche E se você está Com dúvida Faz o teste Pega a bíblia Come ela No novo testamento E aí você vai aprender Sobre como não fazer tal coisa Como deixar aquilo Como deixar o outro Como sair fora disso Como não se envolver com aquilo Não se contaminar com isso Não aceitar aquilo Não entrar nessa Não É muito O evangelho Não é sobre se encher É sobre se esvaziar Como eu me esvazio Como eu me limpo Como eu me livro De um monte de coisas O evangelho Primeiro O evangelho ensina Mais como se esvaziar Do que como se encher E aí Está um grande problema Porque as pessoas Só querem ser cheias Elas querem ser cheias De Deus Elas querem ser cheias De coragem Elas querem ser cheias De fé Querem ser cheias Do poder Querem ser cheias Da graça Querem saber Como ser cheias Do espírito E etc E etc E etc Mas nunca se enchem Por uma razão básica Já estão cheias De outras coisas Se você está Se você está Entupido De um monte de coisas Não cabe evangelho Aí dentro Não cabe a presença De Deus Aí dentro Porque já está ocupado E esse é o ponto Você nunca vai ser O que Deus quer Que você seja Se você não abandonar O que Deus não quer Que você seja Você nunca vai receber O que Deus quer Que você receba Se você não entregar O que Deus não quer Que você tenha Você nunca vai viver O que Deus quer Que você viva Se você não se esvaziar Daquilo que Deus Não quer que você viva Só é possível Eu ser cheio Quero profetizar A Bíblia diz Procurar E com zelo Os melhores donos Principalmente De profetizar Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Pode ser boca de Deus Para outra pessoa Para essa geração Para essa nação Sim ou não? Sim Ah, eu quero ensinar A Bíblia Ok Ah, eu quero louvar Eu quero Eu quero ajudar Eu quero pregar Eu quero socorrer Eu quero ser missionário Eu quero ir para a China Eu quero ir para a Concha Em China Sei lá para onde você quiser A grande questão é Tudo isso Essas atitudes Elas não são difíceis Nem inatingíveis O maior desafio É se esvaziar Porque se você se esvazia E a Bíblia Fala mais sobre como se esvaziar Do que como se encher Se você se esvazia Daquilo que não presta A responsabilidade De te encher Não é minha A responsabilidade De te encher Não é da igreja A responsabilidade De 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 Transformar você Em uma pessoa plena Não é Do ministério Não é da oração De um ou de outro Não, não Se você se esvaziar Daquilo que não é de Deus Primeiro vai nascer O desejo de orar De louvar De pregar De ler De aprender E todo o resto Deus Se Responsabiliza Então O evangelho É mais sobre se esvaziar Meu irmão Eu já disse pra vocês O Espírito Santo Não é como os demônios Os demônios aceitam Qualquer espaço O Espírito Santo Não Os demônios Se você falar pro demônio Assim ó Eu só posso Eu só posso Te aceitar Nas noites De terça e quarta O demônio fala Beleza Que hora que eu passo aí Eu aceito Mas se você vier Com essa conversinha Pra Deus Falar Então senhor Sabe como é que é Eu só posso Terça e quarta Deus vai falar assim Então Você não serve Então você não está pronto Porque você está muito cheia Porque você está cheia Entupida De tanta coisa Pros demônios Qualquer espaço Serve pra Deus Não Pra os demônios Você pode manter Seu canto E mesmo assim Ele aceita Coexistir No mínimo de espaço Mas Deus não Deus não divide o palco Deus ou ele é o primeiro Ou ele não está na tua vida Não tem esse lance De Deus estar em segundo Ou ele é o primeiro Ou ele não é nada Ou ele não é nada Então Deus pode encher você Do Espírito Santo Aliás Quer usar você Quer levantar você Estratégicamente Mas isso não vai acontecer Se você vier a ele Cheia Se você vier a ele Todo cheio de dedos Se você É o seu jeito É o seu gênio É o seu pecado É o seu rancor É a sua inclinação É o seu vício Muita gente chega na fé Com esse pensamento Olha Eu sou assim E Deus já sabe Que eu sou assim Pastor Deus sabe meu coração Que bom Ele sabe o coração De todo mundo Mas o fato de Deus Saber o seu coração Não significa Que ele aceita O tipo de fé Que você quer Quer viver As pessoas agem Do tipo assim Deus É o seguinte Eu sou desse jeito Eu tenho esse defeito Eu sou desse jeito Não vou me esvaziar De mim mesmo Não vou Deixar de fazer Isso que eu estou fazendo Ser o que eu tenho sido Ir onde eu tenho ido Ver o que eu tenho visto Sei lá Não vou deixar Mas quero ser crente Então é o seguinte Entra aí Se acomoda aí dentro de mim Acho o espaço E é o seguinte Já pode começar a me usar Eu quero ser usada Eu quero ser usado Eu quero Eu quero Eu quero ministério Eu quero ir para frente Eu tenho Sabe Nas minhas condições Mas as minhas condições São as seguintes Eu sou assim Eu sempre fui assim É É o dia que eu Lembra o dia que eu falei Que soube assim No meio da Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu sou sempre assim Vou morrer assim Mas pode me usar Pode me usar Entra aí Então o maior desafio Para uma vida cheia Eu cresci num ambiente Pentecostal Pentecostal clássico E nesse ambiente É muito legal Só que tem uma coisa Que eu não concordo Eu não concordo Sábado agora Não Eu estou perdido no tempo Terça agora Terça que eu fui pregar Numa assembleia Aí eu fui pregar Num evento Da Assembleia de Deus Grande Uma igreja importante Beleza Aí eu cheguei lá Para pregar Aí era o congresso Eu não lembro do que era De missões Aí estava a igreja Lotada Não sei o que Só que eu já sei O esquema Sabe qual que é o esquema? O esquema é o seguinte Vem o pregador de fora Que naquele dia era eu E os irmãos esperam Uma palavra de poder Porque no final O que tem que acontecer? Tem que ir todo mundo Lá na frente E aí Vamos orar E vamos falar em línguas E vamos lá E tal Bom Eu não faço isso Eu não faço isso Mas eu cresci num ambiente Onde você é cheio Do Espírito Santo de Deus É você ir na frente do púlpito Onde o pastor está pregando E alguém pôr uma mão na sua cabeça E você sair rodando Só que O que não acomodava na minha cabeça É que Naquele meio Daquele pessoal Que tinha ali Tinha gente que não prestava Cara Eu sou assim Ué? Aí o cara roda Pula e sapateia Grita e chora E baba E cai no chão E estribucha no chão Isso é domingo Aí segunda-feira Tá tudo igual Então Peraí Eu não sei se A minha mente Carente de uma outra versão Do que é ser cheio Do Espírito Santo Mas lendo a Bíblia Eu tive uma percepção De que o Evangelho Ensina mais Como você se esvazia Do que não presta Do que você se encher Porque se encher Não é tarefa sua Quem enche é o Espírito Santo Quem enche é o Senhor Você pode buscar E eu creio Quantas vezes a gente fez aqui Tempos de oração Três semanas Tantas segundas Dois meses Quantas vezes de madrugada Quantas vezes E vamos continuar fazendo Não está errado Mas o Evangelho Ensina mais a gente Se livrar do que não presta Do que se encher Então O maior desafio Da vida cristã Para mim não é se encher É se esvaziar Porque ser cheio Do Espírito Santo É Não é difícil Aliás A Bíblia Nem ensina Técnicas sobre isso Porque No meio que eu vi Vai, fala em língua Fica assim Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória Já ouviram isso Em algum lugar ou não? Aonde a Bíblia fala isso? Nel lugar nenhum Alguém inventou Colou O pessoal viu e falou Legal Vou fazer também Vai, irmãos É o seguinte Glória, glória, glória Oh, meu Deus do céu A Bíblia fala isso? A Bíblia ensina isso? Repete para mim A Bíblia fala? Não Não A Bíblia não fala Na verdade Isso não acontece Porque você tem a manha Ser cheio do Espírito Santo Não acontece porque você fala Até enrolar a língua Não Acontece porque Ele enche você Ele enche a tua vida Mas o grande problema É que ele não pode encher O que já está cheio Então o maior desafio Agora não é se encher É Se esvaziar Porque é difícil encher o que já está cheio Quer ser cheio do Espírito Santo? Então o seu desafio não é se encher É se esvaziar Porque a hora Se você jogar fora Tudo que não é de Deus Tudo que Deus não quer Tudo que Deus não aprova E você para Eu estou falando de coisa na prática Eu não estou filosofando Atenção você que fala palavrão Atenção você boca suja Que está aqui me ouvindo Ah, pastor, mas você Não, você não vai falar aqui na igreja Você não é louco Mas tem muito irmão e irmã Boca suja Que amaldiçoa Que amaldiçoa a vida Que amaldiçoa os filhos Que amaldiçoa tudo E a vida é uma desgraça A pergunta é Pergunta básica A pergunta é que A salinha das crianças lá Vai responder Deus gosta disso, irmão? Deus aprova isso, irmão? Não Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo Se você está cheio de palavrão? Como? Explica para mim Então, primeiro Você se esvazia Pastor, como eu me esvazio? Caio de joelho Caio de joelho Senhor, pelo amor de Deus Me ajuda Eu sozinho não dou conta Mas eu creio Que toda vez que eu for falar um palavrão Eu vou parar Colocar a mão na cabeça E pedir desculpa para a pessoa Desculpa Eu não podia ter falado isso Chega uma hora que você para Chega uma hora que você para Porque A pessoa que fala a palavra Mas eu estou falando um exemplo Eu podia estar falando de pornografia Eu podia estar falando de droga Eu podia estar falando de cigarro Eu podia estar falando de bebida Eu podia estar falando de violência Eu podia estar falando de truculência Eu podia estar falando de briga Eu podia estar falando de humilhar as pessoas Eu podia estar falando de julgar Eu podia estar falando de tanta coisa De tanta coisa Pastor, o que eu faço? Se esvazia disso Joga fora isso Dobra teu joelho Pastor, mas eu não tenho força Mas você não precisa estar sozinho nessa Dobra teu joelho, Senhor Querido Espírito Santo Enche a minha vida Porque eu não quero falar de novo Eu não quero beber de novo Eu não quero usar de novo Eu não quero ser de novo Eu não quero julgar de novo Eu não quero ser chato de novo Eu não sei o que é Mas é impossível encher uma coisa Que já está cheia de lixo Primeiro você tira o lixo Primeiro você Ai, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar Esse pessoal que tem dificuldade de perdoar É a ponta do iceberg É dificuldade de um monte de coisa Você está entendendo? É dificuldade de um monte de coisa Julga Briga Não pede desculpa Não reconhece erro Ai, eu tenho dificuldade de perdoar Não, esse é o menor dos problemas Primeiro, minha filha Você pega a lata de lixo Vira assim, ó Eu hoje saio desse culto Deixando todo o lixo Longe de mim Eu não quero mais ser esse cara Eu não quero mais ser esse homem Eu não quero mais ser essa mulher Eu não quero mais ser esse rapaz Eu não quero mais ser essa velha Eu quero ser outra pessoa Mas primeiro eu jogo fora tudo Porque se você não jogar fora tudo, meu amigo Não vai funcionar Não vai dar certo Não vai dar certo Por que que para muita gente a igreja é chata? Por que que para muita gente o culto é chato? O pastor é chato? A pregação é chata? A música é alta O pastor não para de falar O outro Por que? Então eu falo por que Eu falo por que Porque antes 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 Você sentia temor de Deus Quando chegava Estacionava o carro na porta da igreja Sentia a presença do Senhor Desde quando subia a escada Se tinha escada Que chegava na igreja Sentava Não estou aqui para conversar Não estou aqui para ver os Mas agora dorme na igreja E não vê a hora passar Ou melhor E não vê O pastor não para de falar E não para de falar Por que? Eu explico É porque você está cheio de tanta coisa Filhão Na Netflix Pode ficar Não tem problema Mas na igreja Já não dá Eu queria falar os três pontos Mas acho que eu não vou conseguir Então é difícil Encher um cântaro Que está cheio demais Jesus está dizendo assim Para a mulher Eu vou te dar um rio De água viva E ela fala para ele Mas como? Essa pessoa está cheia Essa pessoa que pergunta para Deus Como o Senhor vai fazer isso? Sendo que a circunstância não dá Essa pessoa Ela está cheia já Essa pessoa Que vê impossibilidade Essa pessoa Que está vendo Jesus falar E não crer Essa pessoa Que está sentindo Que está no lugar Do milagre de Deus Diante do grande Todo poderoso Senhor e Salvador Mas se comporta toda durinha Dá para chamar de irmão Esse cara? Dá para chamar de irmã Essa pessoa? Porque Eu vou falar uma verdade para vocês Pastor Então está precisando de atendimento Tá bom Vamos lá Com todo amor Com todo carinho Muitos de vocês já precisaram E vou atender sempre Do mesmo jeito Na Bíblia Com carinho Mas com firmeza Sempre Do jeito que eu entendo Que tem que ser Mas vou confessar para vocês Tem coisa Que eu olho Aí chega lá Um marido e uma mulher Aí chega lá Pastor Ele Falou assim Dá vontade de pegar E falar assim Pegar pela orelha E falar Irmão Você está proibido De ficar no culto A hora que falar Das crianças De três De quantos anos? De sete A dez É com elas Que você vai Aí chama para as crianças Para orar Você vem aqui Com a cara lisa Fica aqui Porque você não entendeu nada Bicho Tem que ir lá Com as crianças Para falar O papai do céu Não gosta Está xingando tua mulher? Então o papai do céu Não gosta Irmão Porque parece que Essa lição Ele não entendeu Parece que essa Ela não aprendeu Então qual que é O problema desse cara? Qual que é O problema dessa pessoa? É a igreja Que não funciona? É o evangelho Que não funciona? É o pastor Que não funciona? É o culto Que não funciona? Não Porque eu vejo Na bíblia Jesus Cristo Jesus O pessoal está dizendo Aquele pessoal Está pregando Mas não está com a gente Jesus falou Deixa eu pregar Eu vejo o apóstolo Paulo Falando o seguinte Muitos estão pregando Por inveja Muitos estão pregando Por más intenções Mas importa que o evangelho Seja pregado Até por boca De falsos irmãos O evangelho funciona Grava essa Até por boca De falsos irmãos O evangelho funciona Funciona De verdade funciona Porque o evangelho Tem compromisso Com a palavra de Deus É a palavra de Deus Funciona Mas tem um caso Que não funciona É quando a pessoa Está cheia demais Se você está cheia demais Você pode ouvir O Billy Graham Você pode estar Na melhor igreja Com o melhor louvor Com o melhor Com o estacionamento Com o manobrista Crente Que vai pegar Sua chave E vai te entregar A chave Numa bandeja de prata Não presta Não serve O problema é a igreja? Não O problema é o pastor? Não É a música? Não É o louvor? Não É os irmãos da igreja? Não Qual o problema? O problema é que você Está cheio De lixo E uma pessoa cheia Tem muita dificuldade Para se esvaziar É o primeiro ponto? Deixa eu achar aqui O evangelho Ensina mais Como se esvaziar Do que Como se encher Quer ser cheio? Se esvazia Quer ser cheio? Joga fora Quer ser cheio? Porque a hora que você estiver vazio De tudo Que não serve Para o reino Aí meu irmão O trabalho É de Deus Aí é o Senhor Que vai te encher É o Senhor Que vai fazer E tem muita gente Que não se esvazia Continua julgando Ou mentindo Ou violento Boca suja Sei lá Continua Só que ele para E fala assim Não Eu vou seguir na igreja Eu creio Porque eu senti Que Deus está nessa igreja E é na Bíblia É na Bíblia Então eu vou Eu vou Aí pode ser Aí o que você faz? Você engana o diácono Engana o obreiro Engana a mim Engana todo mundo Só que tem um Que você não engana Deus E aí dura Um ano Firme Firme ali Na palavra E tal Passou conta comigo Deixa com a gente A gente abre A gente fecha A gente busca A gente leva A gente compra A gente paga A gente canta A gente prega A gente expulsa o demônio Deixa com a gente Só que Aquilo é uma luta interna Para fingir ser Quem você não é Eu estou sendo claro Para fingir ser Uma pessoa que você não é Sabe por quê? Porque você não é Aquilo que você está mostrando E aí vem no gabinete Pastor Pastor Minha mulher só é assim na igreja Pastor Meu marido só é assim na igreja Só é assim quando o senhor fala Só é assim quando tem algum trabalho Aí Ele se Aí ele se compromete Essa vida que Deus quer para você, irmão? Não Não A vida que Deus tem Disponível Funcionando Para você É uma vida plena É um cristianismo verdadeiro Aqui, agora e amanhã lá na empresa Aqui, agora e dentro do teu quarto à noite Aqui, agora e amanhã na condução para o trabalho Aqui, agora e amanhã na rede social Aqui, agora e amanhã no bate-papo do WhatsApp Aqui, agora e amanhã na fila onde ninguém te conhece Aqui, agora e aonde você estiver Você vai como luz Você vai como sal Mas para isso Tem um exercício Se exasiar Jogar fora Ah, pastor Eu estou aí Seduzido pelo mundo Seduzido pelo mundo Então, ora por mim Mas não é orar É chegar e explicar para você como é que funciona Primeiro você se larga Primeiro você Lembra do filme do Tarzan Que você Que o Tarzan saia Pendurado num cipó Segurava o outro Soltava esse Segurava o outro Soltava esse E atravessava a selva desse jeito Deixa eu te explicar No evangelho não funciona assim Você não pode segurar um Segurar o outro Experimentando os dois Primeiro você solta o mundo Eu vou cair É na queda que ele vai te pegar É na queda que Jesus vai te achar É quando você soltou tudo Quando você não tem mais nada É quando você cortou o vínculo Quando você cortou o vínculo Quando você jogou fora Quando você apagou Quando você deixou para trás Quando você largou Quando você disse Chega Aí o Espírito Santo Começa a ter compromisso com você Antes É só você querendo Arremedar Como é que ora Como é que lê Como é que prega Como é que fala Como é que canta Como é que... Mas não funciona Só funciona Quando você Largar Tudo Amém Irmãos É muito longa essa palavra Porque A gente está no primeiro E eu não vou Eu não vou conseguir Porque o segundo É maior Eu vou ler o segundo Rapidamente A dureza Não disfarça o vazio Nem a necessidade A dureza Não disfarça o vazio Nem a necessidade Tem muita gente dura Essa mulher no poço É dura Jesus fala com ela Ela é a dourinha Primeiro ela não quer Falar com Jesus Como é que você fala Com mim Se você é judeu Samaritano Depois quando Jesus fala Eu vou te dar uma água viva E tal Cadê a sua caneca Cadê o seu negócio Eu tenho O senhor não tem Não Essa mulher Eu me lembro De uma pregação Eu nem lembro Que prédio foi Que a gente já mudou Uns três vezes de prédio Mas Faz um tempo Que dizia o seguinte Essa mulher Ela Finge que ela é dura Mas ela não é Ela finge ser dura Mas ela não é Mas como o senhor está dizendo Como o senhor sabe Que ela não é Eu acho que ela não é dura Porque Se ela fosse dura De verdade Ela não vivia O que ela já viveu Uma pessoa dura Não casa cinco vezes Ela finge que ela é dura Mas na verdade Ela é molinha Ela finge que ela é difícil Mas é fácil É só uma Uma casca Para Mas se você Vencer aquela casca Acabou Tem muita gente assim Tem muita gente assim Você acha que é um Mas não é Você acha que ele é um santo 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 Mas não é É casca Você acha que ele Mas não é daquele jeito Quem lê o texto Tem a impressão Que essa mulher está no ataque Mas ela não está no ataque Aquilo é uma defesa Quem imagina a situação Pode ter a impressão De que ela está sendo dura demais Mas não é É casca É um mecanismo de defesa Ela não é tudo isso Ela não é durona Ela não tem essa 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 carapaça Essa Esse casco Ela age assim Para que a verdade não apareça Na verdade Ela está se fazendo de dura Porque ela não é Porque se ela fosse durona mesmo Ela não teria acreditado em tantos homens Se ela fosse durona mesmo Ela não teria se entregado tão facilmente Seis vezes Se ela fosse blindada Do jeito que ela aparenta ser Ela não teria uma história De cinco divórcios Para contar Se ela fosse fechada Como ela quer que pareça Primeiro ela não estaria no posto Meio dia Porque ela está aí no meio dia Para ninguém vê-la Ela enfrentaria Se ela fosse aquilo que ela queria Que as pessoas vissem Ela Ela iria no posto Junto com todas as mulheres E quando alguém olhasse para ela Ela ia dizer Está olhando por quê? Está olhando por quê? Mas ela não é assim Ela quer mostrar Que ela é dura Mas na verdade Ela é uma mulher simples Ela é uma mulher frágil Ela é uma mulher fraca Que mostra dureza Para os filhos Que mostra dureza Para a sociedade Mas ela é fraca Em si mesma Ela quer mostrar Que ela é dura Mas não é Ela É só uma mulher Tentando se esconder Aliás Isso soa familiar Porque Jesus Todos os pecadores Que Jesus salvou Tem essa característica A gente quer se esconder No começo é assim Não, eu não preciso do evangelho Não, não Crente Igreja Bíblia Jesus Pastor Não, não, não Comigo não Não, não Ela está se fazendo de dura Está se fazendo de forte E Jesus está acostumado A lidar com gente assim Porque a maioria dos pecadores Que Jesus libertou Eram assim Duros demais E frágeis demais A maioria dos milhões Nesse momento Tem gente orando Tem gente dobrando joelhos Tem gente aceitando a Cristo Tem gente confessando pecado Tem gente descendo as águas Tem gente se batizando Tem outros sendo batizados A maioria dessa galera Era duro demais Era fechado demais E para pessoas duras como ela Jesus oferece uma coisa Que elas não têm Paz Se você beber essa água Você volta a ser sede Mas se você beber a água Que eu tenho Você será Saciada Sossegada Acalmada Refrigerada Na alma E esse refrigério Na alma O remédio Não te dá Parece que dá Mas na verdade Ele só te deu sono O refrigério Na alma É departamento De Deus Essa alegria O circo Não dá O circo Te faz rir Mas alegria E dar risada São coisas diferentes Só Jesus Cristo Pode trazer A verdadeira alegria E o último Só vou ler também Para não demorar A experiência com Jesus É perfeitamente capaz De transformar completamente Um pecador A experiência com Jesus É capaz Perfeitamente De transformar completamente Um pecador Olha aqui para mim Jesus não transforma Pela metade Não tem esse negócio De transformar Pela metade Ah pastor Mas o meu pai Mas a minha mãe Mas no meu caso É diferente Então vamos lá Vamos lá no primeiro ponto Você não se esvaziou Por isso não foi cheio E você imita Quem é cheio E até engana bem E imitando Quem é cheio Você prega Imitando Quem é cheio Você canta Imitando Quem é cheio Você serve Só que não funciona Muito tempo Não funciona Muito tempo Tem uma máxima Que fala o seguinte Você pode enganar Muita gente Durante pouco tempo Ou você pode enganar Muita gente Ou pouca gente Durante muito tempo Mas enganar Toda gente Durante todo tempo Não dá Não dá Tem gente Que imita Que E não é por mal É porque ele quer Servir Ele quer ser aquilo Que ele imita Ela quer ser Aquela Que ela Finge ser O sonho É ser aquilo Mas como está Cheio de coisas Erradas Não vai ser E não é O Espírito Santo Não enche Lá uma lata De lixo Cheia A gente sabe o texto A gente sabe Como esse texto Vai terminar A gente sabe Por exemplo Que ela vai entrar Na rua Gritando Vim de ver De um homem Que falou Toda a minha vida A gente sabe Que ela vai bater Nas portas A gente sabe Que ela vai ter coragem A gente sabe Que ela vai trazer A cidade inteira Aos pés de Cristo A pergunta é Como isso vai acontecer? Bom, vai acontecer Quando o encontro dela Com Cristo estiver no auge E qual é o auge? Quando ela Finalmente Solta o cântaro No chão E se confessa Impotente Mesmo sem falar Ela cai de joelhos Chama Jesus de Senhor E entrega a sua vida A Cristo Aconteceu com Raabe Ela confessou Aconteceu com Zaqueu Aconteceu com Jairo Aconteceu com essa mulher Aconteceu com Bartimeu Por que com você Seria diferente? O que que você tem Que eles não tem? Então o desafio Irmão Está mais Em abandonar o cântaro Abandonar aquilo Que te enche E que te enche Por pouco tempo E que te sacia Por tempo determinado Porque paz Porque paz Alegria no Espírito Santo Poder sobrenatural Vontade de orar Vontade de aprender Vontade de pregar Você pode imitar Que você tem isso Mas só quando você se esvazia De tudo que Deus não se agrada É que você pode viver isso De verdade Que Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus Aplausos 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 Aplausos